Brincadeira o que se doaram, o que estavam concentrado, atento em todas as situações, o que colocou a bola no chão e tentou jogar também, criando oportunidades. Mas falar do sistema defensivo, tenho que falar do time inteiro, o tanto que o Romero se destaca, o tanto que Cleisson, Rodriguinho, Jadson ajudam a marcar lá na frente, já começam a marcação numa posição, num setor do campo mais à frente, isso facilita muito o sistema defensivo, que é muito sólido, jogadores experientes e o Cássio aí já, mais uma vez, numa grande fase. Trinador, aqui, de la Cunha de Inferno, Argentina. Minha pergunta vai para o planteamento do seu equipo. Você, com seu corpo técnico, o que pensou para travar o funcionamento do equipo do Independiente? Saliu à perfeição? Sim. O que chamou mais a atenção, assim, que é o Independiente gosta de rodar muito a bola e procurar o centro do campo, funil ali para finalizar, e a gente procurou bloquear bastante ali. E a questão de a gente aproveitar as oportunidades, assim, jogar em cima do adversário, foi a questão de tirar do corredor, né? Terminar de um lado e terminar do lado oposto, com toque de bola. E nós chamamos lá no Brasil, lá, de mudança de corredor, de pé em pé, e a gente conseguiu criar várias oportunidades tendo essa ideia como jogo. Ariris, você está prestes a receber um 9, só que esse sistema tem dado certo. Você já falou que pensa em mudar, mas com o time ganhando. O que você pretende daqui para frente? Mantenha esse 4-2-4 ou muda para ter um centroavante? Eu estou indo, vocês que estão acompanhando lá o dia a dia, eu estou indo muito de jogo a jogo. Que bom que está chegando mais um jogador. Corinthians tem a possibilidade da chegada de mais jogadores, vai me dar mais opção para a gente ir lá discutir e colocar os melhores em campo para aquilo que o adversário nos mostra. Já foi assim contra o Palmeiras lá, principalmente no primeiro jogo. Já foi assim contra o Palmeiras também no último jogo, colocando o Matheus Vital aberto pela esquerda. Então é mais uma opção aí, a gente fica muito contente com a chegada dele, se realmente confirmar. O planteamento do seu time, do local, seria o mesmo ou você cambiaria algo com respeito ao partido do local? Temos alguns jogos aí pela Copa do Brasil e pelo brasileiro, até enfrentar novamente o independente. Agora a gente começa a analisar o adversário, como é que ele se comporta fora de casa, se tem a mesma ideia de jogo ou não, para a gente começar a elaborar. Mas é um sistema aí, o 4-2-4, que está dando muito certo. Romero, ontem você falou que seu irmão tinha te dado dicas, seu irmão que jogou aqui no Racing. Queria saber quais foram essas dicas e o que te ajudou a conseguir a vitória hoje. Boa noite. Então, a gente sabia que aqui vai ser muito difícil, né, o jogo contra o independente. Bom, ele falou que vai ser complicado, o time do independente é lutador, sempre trata de jogar a bola no chão. Então, a gente encontrou esse independente e a gente conseguiu, no primeiro tempo, trocar vários passos. No segundo tempo, a gente conseguiu esse gol que não deixa um passo da classificação. Muito obrigado. Acabou? Sério? Nossa!